Então, agora a gente vai trazer o vídeo da Samanta, opa, o nome todo, Samanta Capate Bezerra. Ela está na Irlanda ou na Escócia, Lu? Ela estava, na verdade, ela já voltou para casa. Então, tá bom. Então, ótimo. Era Irlanda, era Irlanda. E qual que é a região dela aqui no... Ih, não sei, ela falou, mas eu não vou lembrar. Ah, acho que é no centro, se não me engano, ela falou que está no centro. Centro de São Paulo. Ah, São Paulo. Ah, tá bom. Ok. Então, vamos lá. Vou colocar a Samanta, então. Fio por fio, eu vou fazendo aquilo que me parecia complicado demais. Descobri como enfrentar o medo de não conseguir, dando um passo de cada vez, passando um fio de cada vez. Fio por fio, eu vou enfrentando, abrindo o caminho. Aquilo que parecia muito complexo e difícil, agora já não é mais. Aprendi, decifrei, a estrutura da complexidade que antes me dava medo. Agora eu aprendi a estrutura, não acho mais difícil, não me dá mais medo. Bom, eu escrevi isso, esse é o único que eu vou fazer um comentário, porque quando eu aprendi a tecer, eu aprendi a tecer aqui na Irlanda, eu lembro que eu me assustei muito com o processo de vestir o tear, quando a professora apresentou. e eu estava muito na ansiedade de tecer, mas eu sabia que eu tinha que passar por esse processo de contagem, de fios e de matemática e de... me pareceu muito complexo. Mas eu queria tanto tecer, eu queria tanto entrar dentro do processo e eu acho que eu lembro que quando eu comprei o meu tear grande, eu chorei quando eu estava tentando passar, vestir os fios primeiros, porque estava tão difícil, estava tão complexo, mas eu queria tanto, eu queria tanto, e que depois eu fui aprendendo e agora eu consigo vestir o tear de olho fechado, sabe? É o tear grande de pedal, então, enfim, é uma importante parte do processo para mim. Pode passar, Lu, por favor. A atenção das entrelinhas, entrelinhas, à noite, anoitecer, tecer, linhas, espaço, entrelinhas, espaço, vazio, silêncio, o que não é dito. O que não é dito é mais importante do que o que é dito. O que é entendido sem precisar explicar. O que fica subentendido no espaço vazio. O que preenche o espaço vazio. Adoro tudo que me leva para dentro, mas, às vezes, ir para fora também é ir para dentro. Assim é o começo. Quando você está utilizada, você sabe o que vem depois e o que veio antes, numa certa cronologia. Ao tirar da ordideira, nós que organizamos os fios, para que eles não tomem outra direção e não se esqueçam da intenção. De lá para o tear, sempre prestando atenção para não perder a ordem. Controle. Terceiro como uma forma de apropriação do espaço estrangeiro. espaço, necessidade de espaço, espaço vazio. Vou fazer o frágil forte. Como posso fazer isso? Desmanchando tudo para começar de novo. A vantagem de ser frágil é que se pode desmanchar rapidamente, amolecer, virar líquido, virar fio sem direção e começar de novo. A vantagem de ser frágil é que se tem espaço para respiro. É frágil mesmo, oposto de forte? Eu tenho uma pedra na minha garganta, uma pedra no meu peito, que rola até os meus pulsos. Dói. Passam pelas minhas mãos, saem pelos meus dedos em formas de fios, de linhas. As linhas que saem das minhas mãos são as pedras instaladas na minha garganta, que não conseguem se diluir. Elas passam pelas minhas veias e saem como linhas pelos meus dedos. Vou tecendo como quem ocupa o espaço das entrelinhas. Vou entrando, devagar, no que antes não tinha nada. E agora é trama. Mas a minha trama tende a ser leve. É uma trama que ocupa, mas que alarga ao mesmo tempo. É uma trama que ocupa, mas deixa o espaço para movimento. Projeto ali no tecido o que transborda em mim, que não cabe nas linguagens outras. Os erros são bem-vindos. Teço com a minha escuridão. Teço com a minha dúvida. Mas com a luz do foco em cima. Como um mergulho para achar coisas preciosas no fundo do mar. Ou quando a luz acaba e a única forma que você tem de ver é tateando. O espaço, o tempo, fazendo um mapa manual. Descobri que quando eu não tenho pressa, eu ganho velocidade. Que quando eu não, sobra espaço para alguma coisa inesperada. O encontro só acontece porque existem espaços vazios. Palavras interessantes que me vieram enquanto eu tecia. Mergulhar, marejar, elaborar, criar o eu. Subverter, quebrar códigos. Compartilhar o subjetivo. O pessoal é político. Micro para o macro. Rememoração de afetos. Me afetar. O que me afeta? O corpo casa. O corpo que abriga. Ligia Clark. Porque fala. Tempo dilatado. Ficar decantando. Malha poética. Enfrentar o esvaziamento. Carinho. Toque na pele. Posso tecer a minha pele, mas também posso tecer o mar. É isso. Demais o trabalho dela, né? Muito bem. Você já imaginou que é uma surpresa a cada encontro que a gente tem, né? É muito potente. É difícil escolher até. É muito potente. É muito potente. A gente, assim, olhando de fora, né? Quando a gente está nessa perspectiva do simpósio, a gente vê todas essas vidas entrelaçadas nessa trama, produzindo afetos, se afetando, produzindo conhecimento, fazendo desconhecimento das artes manuais. Uma potência afirmativa de vida, né? Num tempo como esse que a gente vive. É demais. É duraçada. Isso é muito bom pra vocês. Obrigado.